41 milhões entrando no Vasco, reforço chegando no Botafogo, Facundo Bernal próximo de fechar com o Fluminense e com o Ediá no Flamengo. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste sabadão, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem informado, bem atualizado no assunto, mas antes é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão vermelho aqui abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos apaixonados pelo futebol. Um salve, um abraço para a galera aqui que comenta bastante no nosso chat, vamos estar interagindo, mandando um salve para você também. E um detalhe galera, assista esse vídeo até o final hoje para você ficar inteirado nos assuntos, nós vamos fazer agora um resumão completo de todas as informações para você ficar bem informado. Então, sem mais delongas, vamos trazer a notícia no Vasco direto aqui agora no assunto em relação ao valor pelo adiantamento da venda do Marlon Gomes para o Shakta Donetsk. O Vasco chega ao acordo com o Shakta para antecipação de duas parcelas referentes à venda de Marlon Gomes. Nós trouxemos essa informação pela manhã, que o negócio estava fechado, o acordo estava fechado. Claro, isso também passa muito pelo bom trabalho do presidente Pedrinho e como o Vasco tem sido bem visto no cenário hoje com os demais clubes. O Vasco, inclusive, concedeu um deságio de 15% na operação financeira para antecipar a receita, as receitas no caso. A justificativa é a situação financeira delicada do fluxo de caixa da SAF vascaína. Então, para ter um fluxo, para ter um oxigênio, principalmente para a temporada, principalmente para os próximos meses. Então, houve essa estratégia, um pedido de antecipação dos valores. Com o adiantamento das duas parcelas restantes, o Vasco receberia, de forma antecipada, 8 milhões de euros. Porém, com um desconto de 15%, o clube receberá 6,8 milhões de euros, cerca de 41 milhões de reais. Essa informação veio dos amigos Rafael Zarco e do Bruno Murito, do GE. Então, dinheiro entrando aí no cofre Cruz Maltino, 41 milhões para ajudar e oxigenar os próximos meses. É uma estratégia importante. O Vasco, que tem, no momento, o acordo com a ICAP durante esses 90 dias para buscar um investidor também para a compra da SAF do Vasco. Então, isso ajuda muito. Um valor como esse, um valor de 41 milhões, ajuda muito aos cofres para oxigenar para a temporada. Agora, galera, informação que nós trouxemos até no momento do embarque do Vasco, mas para você, torcedor vascaíno que acompanha, você, torcedor em geral, que acompanha o nosso giro de notícia, o Adson, ele foi poupado para essa partida de amanhã contra o Grêmio. O Vasco, que inclusive já chegou em Chapecó, foi muito bem recebido ali pelos torcedores. Pedrinho e Felipe são considerados ídolos pelo torcedor e, claro, também pelo bom trabalho que vem sendo realizado. Foram ali ovacionados pelos torcedores na chegada do hotel, na recepção do hotel lá em Chapecó. E o técnico Rafael Paiva vai poder contar com os jogadores que vieram nessa janela, o Emerson Rodrigues, o Souza também. É uma novidade, está relacionado para essa partida. A informação que nós temos é que o Souza poderá jogar ao menos ali 30 minutos na partida. Então, é muito provável aí a estreia do volante Souza nas imagens do embarque. Inclusive, vou colocar no final do vídeo, no primeiro comentário fixado, para você acompanhar o embarque do Vasco na parte da tarde. E o Souza, que foi relacionado. O Paier faz aí a sua primeira viagem também com o Vasco, com a delegação do Vasco nessa temporada, no Campeonato Brasileiro mais precisamente. E o Coutinho, que deve ser titular na partida de amanhã. Jogadores que não foram relacionados, como o Galdames, o Praxedes também, não estão relacionados, o Praxedes, até por uma opção técnica. Não é por nada físico. E o Adson foi poupado devido a um desgaste. Ele que tem uma grande minutagem, vem de 10 partidas seguidas, vai estar poupado para a partida contra o Atlético Goianiense na quarta-feira. Vamos aqui, mais uma vez, a provável escalação do Vasco, para a gente seguir aqui o vídeo. O goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon e Léo Nazaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Matheus Cocão, meio de campo com o Felipe Coutinho, Emerson Rodrigues, David Everett. Esse é o provável time titular do Vasco para a partida de amanhã, 7 horas das noites, contra o Grêmio. Agora, mudando aqui de assunto, galera, vamos falar sobre o Botafogo. Não saia do vídeo, fica até o final, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se no BTB Esportes. Vamos com a gente, para você ficar bem inteirado no assunto. O Botafogo melhorou um pouco a oferta que havia realizado pelo Giórgios, né? O lateral direito, que é pedido do técnico Arthur Jorge para essa janela de transferência. Não é segredo, não é novidade, que o Botafogo vem buscando a contratação de um zagueiro, um lateral, e também vai reforçar o ataque, informação que nós vamos trazer daqui a pouco, mas a prioridade é um lateral direito para ter um revezamento com o Damião Soares e com o Mateu Ponte nas demais competições, como o Libertadores, Copa do Brasil e no Brasileirão. Então o Botafogo aumenta a proposta pelo lateral. Inicialmente era de 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais. Tendo a informação sobre o valor, vamos trazer aqui para você, torcedor, no próximo vídeo. Informação que veio do jornalista Bernardo Gentili. Agora vamos falar sobre chegada de reforço no Glorioso e você vai poder acompanhar aqui nas lentes do canal BTB Esportes. Informação vindo do nosso amigo Caimota é que o atacante Matheus Martins chega neste domingo. Na noite deste domingo teremos, portanto, chegada de reforço no Glorioso. Lembrando que o Botafogo acertou as divergências com a Udinese. Agora o jogador chega para assinatura de contrato, realização de exames. O Alvinegro que investiu 60 milhões pelo atacante. Botafogo forte no mercado, perdão, no mercado nessa janela de transferência. Então o Botafogo vindo forte aí para contratações. E agora os torcedores vêm cobrando muito a contratação de um zagueiro. Existe um nome na mesa, trata-se do zagueiro Tuta, um zagueiro que ganhou experiência lá fora, na Bundesliga. Tendo mais informação, vamos trazer com certeza aqui no canal BTB Esportes. Vamos falar do Fluminense que está muito próximo também de acertar com Facundo Bernal. O jogador, inclusive, na partida de hoje, atuando pelo defensor esporte do Uruguai, o jogo que começou 5x6, foi titular. O Fluminense está ali nas negociações, está ali em detalhes finais para a transferência, para trazer o jogador para o tricolor carioca. A informação que nós temos é a seguinte, o meio campista de 20 anos está muito perto de vestir a camisa do atual campeão da Libertadores, já que ambos os clubes acertam detalhes finais da transferência. A informação é que falta definir apenas a forma de pagamento. Então, brevemente, teremos aí mais um reforço no tricolor carioca. Agora, a galera está perguntando aqui, no nosso chat, na nosso direct, por mensagem, que história é essa de Cueja no Flamengo? Informação de última hora aí, na noite, será que o Cueja de volta ao Flamengo? A informação é o seguinte, o Cueja pode mudar a rota e voltar para o Flamengo por motivos financeiros. Inclusive, esse setor é um setor pedido pelo técnico Tite. O Tite pede a contratação de um volante. Com isso, Marcos Braz e Bruno Spindel vão se antecipar para a contratação de um jogador nesse setor. E um dos nomes na mesa do Flamengo, atualmente, é o Cueja. O Cueja, que tem o interesse de voltar ao futebol brasileiro. E um dos clubes no qual o Cueja gostaria de voltar é o Flamengo. Detalhe, o Al-Shabaab pede 5 milhões de euros. Cerca de 31 milhões em reais. Ou seja, quem quiser hoje tirar o Cueja do Al-Shabaab, vai ter que pagar aí 5 milhões de euros pelo jogador. Bom, o técnico Tite pede um jogador para essa posição. E agora, Marcos Braz e Bruno Spindel vão tratar aí a negociação. A informação é essa que o Cueja deseja mudar a rota, mudar o rumo e voltar ao futebol brasileiro. E um dos alvos, um dos objetivos é jogar pelo Flamengo, até por motivos financeiros. Galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias. Lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção Todas é o BTB Sports em todos os lugares. Compartilhe esse vídeo para gerar um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!